Dica para o dia dos namorados Então, sou colunista do Alto Uruguai, Lana Campanella, com muito orgulho, 48 anos E para falar para as mulheres de todas as idades que é possível sim encantar os seus homens ou as suas mulheres, por que não? Porque a gente tem aquela conotação do dia dos namorados, mas eu também posso ter uma namorada Por que? Não, nos tempos atuais Então, eu começo com o que? Com esse drink maravilhoso, que mostra toda a sensualidade e o romantismo que a gente tem que dedicar nesse dia especial Então, nada como provar um bom drink, degustar o sabor, os perfumes e os cheiros Mas a dica começa com o café da manhã Então, você pode surpreender com alguma coisa que parece clichê, mas é tradicional Uma cesta de presentes ou cesta de frutas Ou por que não? Você preparar aquele café gostoso, esperto, aquela torrada, aquele suco de laranja com carinho E entregar para o seu amor Na cama, é claro As coisas devem começar e terminar na cama A cama é um local sagrado para um casal Aqui eu tenho um Swarovski E a gente sabe que não é uma joia muito barata Mas só para exemplificar que não precisa ser um Swarovski Pode ser um biju dado com carinho e surpreendendo Está feito Por que não? Daí falando do ponto de vista do homem Surpreender a sua companheira Entregando uma lingerie Os homens gostam que nós estejamos prontas e embaladas Mas na verdade nem olham a embalagem Nem admiram aquela lingerie Por falar na lingerie Tem essa lingerie aqui que eu acredito que todo mundo conheça A tradicional cinta-liga A cinta-liga, ela faz acontecer Eu assino embaixo Todas as idades Mulheres, não se preocupem com o corpo Se tem pneuzinho Se tem celulite Porque quem gosta de você Não vai se preocupar com esses detalhes Não deixe de usar A cinta-liga não é só para manequim 38 e 40 Então isso também é válido para todas as idades E o que eu digo para vocês Para finalizar A noite quente e caliente Ela começa como? Ela começa com um bom dia romântico Um roçar na nuca Inclusive os casais vão ficando mornos com o tempo Se acomodam E como dá aquela pitadinha de sensualidade E aquecer esse romance Eu diria também com algumas práticas diferentes Na hora de fazer amor Por que não procurar um local diferente Do que a sua cama, a sua casa? Vai num motel Ah, mas já passaram-se 15 anos de casamento Não tem problema Por que? Você vai ficar envergonhado depois de 15 anos? 20 anos? Acho que não A dica final seria a música Eu gosto muito de música particularmente Então, para quem sabe tocar algum instrumento Faça uma serenata Surpreenda o seu amor Inclusive em público Por que não perguntar Num estabelecimento Eu estou aqui num local muito bonito Público Num restaurante Se é possível surpreender Com uma serenata Ou encomendada Ou você vai no palco De repente um músico chama você E você começa a cantar uma música Que seja interessante Ou que conte a história do casal E assim Eu encerro essas dicas Que eu espero que vocês tenham gostado Possam aproveitar Com uma música Como eu sou antiga Vou cantar uma música antiga Que eu gosto muito Que é Bolero La Barca Dizem que a distância É ser ouvido Mas eu não consigo Esta razão Porque eu seguiré Sem del cultivo De os caprichos De teu coração Supiste esclarecer Mis pensamentos Supiste A verdade Que eu sonhei Aiutaste de mim O sofrimento Desde a primeira noite Em que te amei Oh, minha placa Se viste de amargura Porque tu barca Tiene que partir A cruzar outros mares De loucura Cuide que no naufrague Tu vivir Beijo pra vocês! E a noite do dia dos namorados É sempre muito especial E eu estou aqui Na loja Uma Mulher Com várias dicas Para você esquentar Esse momento E você pode presentear Ou surpreender O seu amor A gente tem várias opções Aqui na loja De lingeries Especiais Todas trabalhadas A loja trabalha Com exclusividade Com a marca Me Leve Temos também As camisolas Cheias de detalhes Com rendas E outras opções Em hobby Para a noite Super especial E na loja E na loja Também Tem a marca Liss Com várias opções Confortáveis Para você usar No seu dia a dia E para presentear Ou dar um charme A mais No seu look Do dia dos namorados Aqui A loja Uma Mulher Também trabalha Com opções Em semi-joias E tem diversos itens Lindos E especiais Aqui A loja tem a exclusividade Da marca Dona Doro E também Outras diversas opções Para você E para combinar Com esses looks Maravilhosos Esses hobbies As camisolas Super sensuais Nada melhor Do que também Montar ele completo Com as joias E um sapatinho Aqui na loja Tem sapatos Tamancos Tem chinelos Com essas plumas Que são lindas E dão um charme Todo especial Para esse look E essas foram As dicas especiais Da loja Uma Mulher Para você presentear Ou surpreender O seu amor Nesse dia Dos namorados A loja Fica localizada Uma quadra Acima da rodoviária Na rua Miguel Couto Esquina com Arthur Milani Em frente As lojas Belanda Música Música Amém.